É isso ai meu povo! Chegou agora aqui a entreguinha da Arte Fusium, aqui é o TH Pro Power e a caneta Neon Paint. O queridinho dos tatuadores e dos micropigmentadores. Vamos ver o que é que veio aqui né, eu sei o que eu comprei né, mas vamos ver como é que chegou. Vamos ver o saco em bolha, bem embalado, mais o saco em bolha. Vamos ver aqui. Arte Fusium, garantia. Os pedidos conferidos. Então lá vamos, vieram aqui. Três. Tinta Ironworks. Veio duas de uma cor, mais uma de outra. São três. Mais um saquinho aqui de proteção. Foi pedido duas caixinhas de luvas, uma preta e uma rosa. Tá aqui também, certinho. Tinta. 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 Agora que vem ela. Olha aqui meu povo. A famosa fontezinha da TH Pro Power. Uma fonte ótima. Uma fonte ótima. Power. Vamos ver aqui agora. A caixinha da caneta. Nenhum pen. Nenhum pen. E os cartuchos. Caixinha fechada dos cartuchos. Tinta. Amor. Mãe. Tá bem? Quero ver a minha luz. Mais luz. Proteção aí, né? Proteção da caneta. Também. Foi brinde da Arte Fusium. Fiz a Ero ó. Vamos ver aqui. Primeiro vou na caneta né? Bem embaladinho. Essa caneta tem de várias cores. Eu escolhi a... Qual é a que eu escolhi a cor? Dourada. Douradinha. Cor de ouro. Azul. Estou gostando do livro. Olha que legal. Cupom. Faz um adesivão. Uau. Pega a prova. Proteção. E aqui está ela. Que linda. Pesada. Show de bola. Nenhum pen. Hummm. Nenhum pen. Que show. Que lindo. Chaveiro. Chaveiro. Vamos ver se vai na chave do carro. Mais um aqui. Testado e aprovado. Está ali coisado. A gente tem que fazer um beijo solente. A gente tem que fazer um beijo solente. Uhum. Vai ser separado, né? Sim. Manual de instruções. E aqui vai tendo o quê? Uhum. Depois eu vou mostrar na prática. Depois eu vou mostrar na prática. Porque... vídeo do que tem dentro da caixa tem bastante, né? Então eu vou mostrar realmente como ele vai funcionar. Tá? Depois eu vou postar para vocês. Valeu. Aí. Pessoal aí da Arte Fusiana. Valeu. Tchau.